Vou falar isso com o máximo respeito a quem discorda de mim, tá? Não é pra ofender ninguém. Mas esse é um pensamento profundamente infantil, tá cara? Infantil mesmo, assim. Por quê? Porque você tá querendo relegar a sua atividade profissional a uma paixão, sabe? Então assim, ah, se eu não for apaixonado por algo, eu não sou capaz de fazer esse algo. Cara, eu só sou apaixonado pela minha mulher e sei lá, duas ou três coisas na vida que eu gosto, assim, sabe? Tipo, direito não é uma dessas coisas, direito é minha profissão. Ah, eu odeio direito? Não, claro que não. É bacana, é legal, tem coisa interessante pra estudar, tem coisa interessante pra trabalhar. Mas nem de longe é uma paixão da minha vida. Quando eu tenho um tempo livre, eu não penso assim, nossa, que livro legal que eu vou ler hoje. Nossa, que bacana, eu vou pegar um processo diferente aqui e vou me divertir horrores com ele. Eu não penso isso, sabe? E não penso que você deve levar, assim, sua atividade profissional, sabe? O trabalho você leva com profissionalismo. Você faz o que precisa ser feito na melhor qualidade possível. Paixão, pô. Aí tem outras coisas na vida pra você cuidar disso.